Tudo relacionado à informática você vai encontrar aqui na Easy Help E telefone novo aqui da Easy Help, da Conselheiro Carrão 6942 4099 Liga agora, você vai encontrar mim com os computadores à pronta entrega Pra você tornar sua casa assim num cinema Tem DVD também à pronta entrega Pode consultar, ligar pros nossos vendedores Aliás, hoje ninguém consegue ficar sem computador, né? Seja pra estudar, pra fazer aquelas finanças domésticas Pra trabalhar, pra ir estudar É importante demais que você tenha um microcomputador E, com certeza, que você compre com qualidade Que você faça realmente um bom negócio E que você tenha um bom preço E tudo isso vai ter aqui, né, Rilmar? Exatamente, uma empresa há mais de 10 anos no mercado Com assistência técnica própria Podemos entregar na sua residência, montar o computador pra você Vamos dar um exemplo de um pacotão imperdível Pentium 3 800 com kit multimídia Fax Modem, 128 MB de memória Monitor de 15 polegadas Acompanha impressora da Xerox e mais estabilizador Preço R$ 1.799 A vista ou financiado 0 mais 24 De R$ 124,78 Você leva agora e começa a pagar a primeira daqui 60 dias E o pacote do Duron, R$ 750? Com a mesma configuração, com kit multimídia Fax Modem, monitor de 15 polegadas Por R$ 1.499 A vista ou financiado 0 mais 24 De R$ 104,09 Também a entrada pra 60 dias Bom, conselheiro Carrão R$ 3.190 R$ 6942-4099 Rock Petrone Junior 519 Telefone 518-334-35 E Avenida Interlagos 3.698 Lá é 5631-8840 Computadores a ponto de entrega Você vai encontrar na Easy Help Informática Liga agora Vem correndo Libertadores a ponto de entrega Não você vai encontrar na Easy Help Informática O que você vai encontrar na Easy Help Informática E a ser que você vai encontrar na Easy Help Informática